Eu tô tentando ser feliz, eu tô tentando te fazer feliz. Olha gente, hoje eu vou ensinar um prato pra vocês verem que não é tão difícil assim emagrecer. Que nós vamos usar neste prato, quatro gilós, num tamanho bom, cebolinha verde, três dentes bem grandão de alho, um pedaço de cebola não tão grande, uma berinjela, um chuchu. Nós vamos usar erva doce, orégano, esses aqui para devolver os hormônios sexuais necessários na sua vida, principalmente o orégano, vamos usar bastante. E pra ajudar a emagrecer também, nós vamos usar pimenta preta. Então, vamos ao nosso prato simples, gostoso, nosso ensopado. Você pode fazer esse ensopado umas três vezes por semana e ele vai ajudar você a emagrecer. Então, vamos começar assim. Vou colocar tudo aqui. E nós vamos começar picando tudo um a um. Primeiro, eu vou picar toda essa cebolinha. Tem problema a cebolinha sumir, derreter ali no meio do ensopado? Não, de forma alguma. Nós vamos triturar este alho. Primeiro, eu vou dar uma picada nele. Vou colocar aqui picadinho pra ficar mais fácil de triturar. Mais um pedaço de dente de alho que caiu ali. E eu vou colocar tudo isso aqui nesta panela, neste alho. Vou colocar manteiga de leite. Porque a manteiga de leite, ela ajuda você a ter um intestino mais saudável. Ela ajuda a evitar câncer de intestino. Agora, eu vou picar aqui, triturar aqui, a cebola. Esse pedaço de cebola. Também vai ficar bem trituradinho. Tem uma partezinha aqui que a cebola tá feia, tirei. Nós vamos triturar também. Esse ensopado, ele é emagrecedor. Se você quiser perder aí uns 3 quilos na semana, faça esse ensopado todos os dias. Você pode até fazer em maior quantidade, congelar e ficar descongelando e comendo por uma semana. E você pode mudar os ingredientes. Mas, olha, não coloque macarrão, não coloque batatas, tá bom? Você pode substituir, por exemplo, o chuchu por repolho, certo? E eu coloquei aqui, pra dar aquela fritada que tá douradinho, pra gente continuar a receita. E agora, nós vamos deixar aqui, separado, essa cebolinha que eu piquei. Vou colocar aqui nesse canto. Já deixei ela picada, piquei logo, porque já fica pronta. A cebolinha tá aqui picada. Vamos picar tudo em cubinhos. Pronto. Pronto. Faca bonita, mas o corte não tá tão bom assim. E vamos dar uma mexida aqui no nosso alho e cebola que estão ficando douradinhos. Esse ensopado te ajuda a emagrecer, devolve os seus hormônios, te fortalece, aumenta... O seu ácido fólico, que ajuda você a manter mais saúde na sua pele, ajuda a manter o seu cabelo mais prontinho. E é isso aí. Vamos cuidar da beleza enquanto a gente cozinha. Manter assim a saúde, a vitalidade por mais tempo tem segredo? Sim, com certeza. Sabe qual é o segredo? O segredo é você usar coisas, você saber o que você está cozinhando e usar coisas que vão devolver os seus hormônios. E é isso que eu faço sempre aqui no Coisas de Cideres. Por isso, vai ali embaixo, se inscreve no canal e acompanha a gente também. Para que você possa também aprender a se alimentar de maneira mais saudável, perder aqueles quilinhos extras que a gente não quer ou mesmo só manter o corpo. Não é que você tenha que ficar magrinho não, mas você precisa de ter saúde, certo? Nem todo mundo nasceu para ser exatamente magrinho. Mas a gente pode ter mais saúde e faz toda a diferença quando você faz isso. Procura comer alimentos mais verdes. No caso do chuchu, quando ele é plantado no seu quintal, ele não tem nenhum problema com veneno, química. Você pode fazer assim como eu vou fazer agora, ó. Picar ele com a casca mesmo. Esse aqui eu vou picar mais fininho, como se eu estivesse picando repolho, sabe? Bem fininho mesmo, para ele ficar derretendo ali no meio do meu ensopado. Olha só como ficou bonitinho assim, ó. Agora eu piquei desse jeito, vou picar ao contrário, olha. ... ... ... ... E vamos picar mais uma vez. Então a saúde, ela começa de dentro para fora. É melhor você usar o seu dinheiro para comprar alimentos frescos, comer comida o mais natural possível, do que você gastar o seu dinheiro nas farmácias, gastando com remédios. E agora nós vamos usar a berinjela. O que a berinjela faz por nós? A berinjela vai evitar que a gente tenha muito açúcar no nosso sangue. A berinjela, se usada três vezes por semana, pode até mesmo ajudar a abaixar tanto o seu problema de açúcar no sangue, que você pode até mesmo curar ou reverter o seu quadro de diabetes. Então use muito esse benefício de fazer a berinjela cozidinha. Assim como hoje nós vamos fazer aqui, no Coisas de Cidelis. Uma abelha, porque eu moro na roça e as abelhas aparecem. E olha só, gente, que legal. A gente vai ter uma comida gostosa, saudável, bem feitinha. E você pode aumentar a quantidade desse ensopado aqui. Eu usei quatro gilós bem grandões, uma berinjela inteira e um chuchu não muito grande. Cebolinha, cebola, alho, três dentes grandes de alho, porque o alho faz a macrofagia celular, diminui os problemas que você pode ter com câncer, pode ajudar você a reverter um quadro no qual você está assim meio que chegando perto do câncer, matando as células cancerígenas. E se você não tem problemas com isso, você vai evitar. E você também vai ajudar os seus exames médicos a ficarem bem melhores, emagrecendo muito, fazendo esse tipo de alimentação saudável. Agora, o nosso alho, que já está assim, ó, todo douradinho, vem aí. Olha só. A nossa cebola, nós vamos jogar aqui dentro tudo isso aqui. Inclusive, com a cebolinha que nos devolve o ferro, que é muito necessário para a nossa saúde. Nós queremos ter mais saúde. Então, nós precisamos de alimentos o mais natural possível. E isso você aprende aqui no Coisas de Cideres. Por isso, se inscreva e dá um joinha para a gente. Porque nós estamos com o objetivo de ajudar você a melhorar a sua saúde. Esse é o objetivo do Coisas de Cideres. A gente não está ganhando dinheiro nenhum com o YouTube. O nosso objetivo, a princípio, é ajudar você. Se der um dinheirinho no futuro, tudo bem. Se não der, a gente já ganhou. Sabe o quê? A sua amizade, a sua saúde, o seu bem-estar. É por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. Quando eu estou abençoando vocês com coisas que eu faço para a minha família, e está melhorando a saúde da minha família, eu também sou abençoada por Deus na minha vida. Então, esse é o objetivo de ajudar vocês ensinando a alimentação saudável, falar sobre terapia. E é isso. Se você quiser nos ajudar aí, para que o canal cresça mais, se inscreva e acompanhe a gente. É um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso canal. E eu vou colocar para cozinhar, mas não, sem antes colocar os ingredientes especiais, que são a deliciosa erva doce. Olha, um bastante, um tanto bom. Nós queremos ter saúde. Pimenta preta, ó, não vou colocar muito, mas sabe o que a pimenta preta faz? Ela ajuda você a queimar as gorduras. Então, nós não vamos pôr muito, é pouquinha. Não vamos colocar apimentado, porque não é todo mundo que gosta. E nós vamos colocar orégano. O orégano, ele vai devolver os nossos hormônios sexuais tão importantes na nossa vida, que a gente não quer perder de jeito nenhum. Pronto, olha o tampão. Isso é uma maravilha. Você vai estar fazendo aqui uma sopa, um chá. Você vai estar fazendo saúde para você e para a sua família. Quando você faz alimentos assim, naturais e saudáveis, como esse, que eu vou colocar agora para cozinhar. Simples, barato, fácil, prático. Só que você não sabia fazer. Então, eu estou aqui para ensinar você. Ou não é que não soubesse. Você não tinha o costume. Agora, sabendo por que a gente coloca essas coisas, esses ingredientes aqui e faz dessa maneira, você vai fazer e vai melhorar a saúde sua e da sua família. E aqui eu mostrei para você, eu expliquei para você o objetivo de cada ingrediente nesse prato maravilhoso que eu estou fazendo para o almoço da minha família. E já já vai estar cozido e pronto e eu vou mostrar para você. Mas vamos ser justos uns com os outros, agir com bondade. E vai lá embaixo, se inscreve e acompanha a gente. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui na nossa família de seguidores. E mais feliz ainda, gente, eu fico quando vocês comentam aí o quanto as minhas receitas estão ajudando vocês a emagrecer. O quanto o incentivo para fazer exercícios físicos estão ajudando vocês a ter mais saúde. O quanto as terapias que eu faço aí e coloco estão ajudando vocês a viver melhor. E esse é o nosso objetivo. Levar saúde. Saúde física, ajudando nos seus exames. E saúde psicológica, ajudando você a ter uma vida bem mais feliz. E agora vamos tampar e deixar cozinhar essa delícia de ensopado que vai ajudar você a recuperar sua saúde, queimar o açúcar, recuperar o ácido fólico, o ferro e emagrecer. Evitar também o diabetes. E você que está sempre assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve, vai. É muito bom ter você aqui com a gente, mesmo quando você não se inscreve, mas está assistindo os vídeos. Eu agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada. Mas o objetivo é você, é a sua saúde. É pra isso que a gente está aqui mostrando pra você como ter uma alimentação mais saudável. Porque isso tem ajudado a minha família, a minha vida, os meus exames, os do meu marido a ficarem bem melhores. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu estava quase dando um câncer no sangue por causa das minhas plaquetas altas demais. E de forma exagerada. Então, eu consegui controlar isso. De que maneira? Aqui não baixa as plaquetas, não é isso. Mas controla aquilo que não é bom pra você. É o que a nossa alimentação ajuda você. A equilibrar o que você precisa na sua saúde. Cada um de maneira diferente. Então, esse é o objetivo. Parece simples, mas isso aqui é fonte de saúde. Assim como todas as receitas que eu ensino aqui no canal. Então, muito obrigada por estar aí com a gente, assistindo os vídeos. E aprendendo como melhorar a sua saúde. Porque eu ganho muito em ver você bem. Pode ter certeza. Eu quero ver você bem. E pra isso, eu estou ensinando você coisas simples. Que não são difíceis de fazer, mas que vão acrescentar na sua vida. E por último, quando estiver assim, bem fervendo, do jeito que está aqui. Coloque cúrcuma, açafrão. Cúrcuma. Por quê? Porque pra desinflamar o seu corpo. Pra te desinflamar. Pra que você tenha saúde. Pra que você evite problemas de saúde. E pra que você seja mais saudável. E também o cúrcuma contribui com os nossos hormônios sexuais. Então, nós precisamos muito desse benefício. E vem com a gente. Se inscreva no canal. E vamos aprender de maneira prática. Como ter muito mais saúde na nossa casa e na nossa vida. Tchau. 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 Tchau.